Salve nação, Dudu Damasceno na área para mais um pós-jogo aqui no Bora Leão, infelizmente pós-jogo de derrota do Fortaleza Botafogo 1, Fortaleza 0, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro 2019, infelizmente mais uma derrota fora de casa. Antes de mais nada, quero pedir tua curtida para fortalecer nosso trabalho, quero convidar você a se inscrever no Bora Leão, caso ainda não seja inscrito e quero pedir para você manifestar a sua opinião lá nos comentários, quem foi ter destaque positivo, quem foi ter destaque negativo dessa partida. Fortaleza que estreou, perdendo para o Palmeiras, se recuperou ganhando o Atlético Paranaense, uma partida fora de casa derrota, uma partida dentro de casa vitória, foi até o Rio de Janeiro, até o Newton Santos, encarar o Botafogo, um concorrente direto nessa luta contra a De Gola, assim que eu vejo o Botafogo, não é o menor se pesando o adversário, mas no momento é isso que a gente tem para falar e infelizmente acabou saindo com resultado negativo, 1x0, para a equipe carioca, uma partida muito equilibrada. Na minha opinião, 1x0, 1x1 seria o placar que pediria a partida, o placar mais justo, o placar mais correto, que falaria o que foi de fato a partida. O técnico de Alicenio, mais uma vez, surpreendendo a todos com uma escalação que ninguém previa, com o Juninho já entrando como titular, com o Marinho também titular, fomos com o Felipe Alves no gol, o Tinga na direita, Carlinhos na esquerda, Quinteiro e Natan na zaga, Juninho ao lado do Agarona, na esquerda o Oswaldo, na direita o Romarinho, Júnior Santos e o Elton Paulista no comando de ataque, mais uma vez um 4-2-4, digamos assim, e que funcionou, até em alguns momentos funcionou sim, não dá para a gente achar, ah, a gente perdeu porque foi com 4 atacantes fora de casa. Não é isso, a gente tem um sistema de jogo definido, um modelo de jogo, a equipe já sabe o que o técnico de Alicenio quer, infelizmente o resultado não veio, mas temos coisas boas a se tirar sim, né? Poderíamos ter aberto o placar numa cabeçada do Elton Paulista ali no primeiro tempo, que foi na trave, tivemos um pênalti ridiculamente não marcado para o Fortaleza, mesmo com o VAR, né? Não sei para que funciona o VAR, já que não marca nenhum pênalti tão nítido aquele, né? Se não tivesse o VAR, eu nem entraria no mérito do juiz não ter marcado, porque é um lance distante dele, que ocorre sem a bola estar perto e tal, mas com o VAR, ele indo revisar o lance, não tem porque ele não tem marcado, né? Aí fomos ali 0x0 no primeiro tempo, uma partida muito equilibrada, uma partida boa de se ver, né? Com as duas equipes atacando, querendo o jogo, querendo a bola, querendo ir para cima, né? O técnico Eduardo Barroca, de 36 anos, do Botafogo, é muito propositivo, né? Quer ir para cima, quer atacar, isso é bom da gente se ver, assim como o técnico de Alicenio também. Na segunda etapa, o Botafogo conseguiu fazer 1x0, né? Numa jogada com o Diego Souza, o Felipe Alves fez uma belíssima defesa, mas no rebote estava sozinho na pequena área, o Alex Santana fez 1x0 para o Botafogo. Felipe Alves, mais uma vez, uma belíssima partida do Felipe Alves, não tem como a gente não ressaltar, não exaltar essa partida do Felipe Alves fazendo boas intervenções, belíssimas defesas, né? Sempre ali, fazendo a saída de bola, que é super importante, ele inicia as jogadas, a bola vai dos zagueiros ou dos volantes para ele, e ele inicia essa jogada com muita qualidade, mas esse foi o lance do Botafogo, que ainda até reclamaram de um pênalti ali do Quinteiro no Diego Souza, a central do apito da Globo, do Premier, até falou que foi pênalti, assim como também tinham falado que foi pênalti em cima do Elton Paulista, mas eu não vi, sinceramente, posso estar sendo muito clubista aqui, mas eu achei muito mais pênalti no Elton Paulista do que no Quinteiro no Diego Souza, né? O técnico Rogério Senna ainda promoveu as entradas do Marcinho, do Edinho e também do Dodô, que não conseguimos ali fazer presença ofensiva, né? O Edinho até entrou muito bem para avaliar, nosso melhor jogador em 2019, nosso melhor jogador na Série A disparado, né? Entrou dando finalizações, o Gatito Fernandes pegando, se movimentando muito bem na ponta direita, mas não conseguimos ali chegar a empatar ou virar, nem nada, não. Como eu falei, um a zero que não resume como foi a partida. Um empate seria muito mais justo para as duas equipes, tanto para o Botafogo, quanto para a Fortaleza, duas equipes que lutam contra o rebaixamento, duas equipes que lutam ali no mesmo pelotão, na mesma prateleira, pelo menos ao meu ver. Não estou menosprezando o adversário, nem nada, não. Mas agora uma sequência difícil, uma sequência pesada. Primeiro, a gente pega o Santa Cruz na quinta-feira. Na sequência temos o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro e o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Então é levantar a cabeça, trabalhar os pontos que têm que ser melhorados, né? Contratar reforços e ir para cima, bicho, ir para cima. Fortaleza não merecia perder, merecia no mínimo um empate, mas aconteceu. É do futebol, pelo menos ao meu ver. É isso, é isso. É tentar chegar na Copa do Nordeste, buscar esse título. No Brasileiro, mais uma vez, dentro de casa, mostrar a nossa força, a nossa torcida e tentar alguma coisa contra o São Paulo. Um grande adversário. E na Copa do Brasil, contra o Atlético Paranaense, mostrar mais uma vez que a gente pode sim vencer o atual campeão sul-americano. Mas é isso, é isso. Infelizmente a derrota veio, não adianta ficar aqui chorando, não adianta ficar aqui lamentando. Basta a gente focar nos pontos positivos. Temos sim pontos positivos, temos pontos a ser melhorados. Mas bora para cima, que maio é um mês cheio, recheado, lotado para o Fortaleza Esporte Clube. E ele precisa muito da gente, do torcedor do Fortaleza. Beleza, galera? Então é isso. Um abraço. Se inscreve no Bora Leão. Deixe a tua curtida. Fui! Tchau, tchau.